A tropa não para não, Zika quer vir para essa reta final, quem sabe até mesmo garantir o preço e buia insano A tropa do Lions não perdoa Já vai sendo levantado novamente, Dreze pelo outro lado, vai aproveitando essa ocasião Cruel no outro lado, tenta dar aquela rajada, CR7 foi plantado Fica ainda mais difícil, levantou por ali agora, são dois jogadores num só espaço É o Zika que estava pelo outro lado, mas o Gelinho foi dando aquele aplique Fica complicado para eles tropinha, ficou complicado para o Zika É uma região difícil e ruim para se bater de frente Sobre a pedra vai permanecendo com o Drezer É isso aí, a pedra pelo menos é maior que a caixa Com Cruel pelo outro lado, campo aberto permanece, agora é caixa com caixa, Cruel no outro lado Vai aproximando-se, vai se fechando, tem que ter muito gelo e disposição galera Eu não sei o buia de quem fica Chega por ali, pode cair o jogador Zika, vai rilando o kit novamente Vai engatando mais uma bala Chega por ali, risa e vai finalizando Vai mandando para o Lab Eita bebê É isso aí, vai vindo agora com o Santos pelo outro lado A tropa da Lions para a reta final Seu companheiro ficando no chão, sendo finalizado Cruel pelo outro lado foi eliminado É um 2x2, diminuiu de novo Vamos acabar num x1, é isso aí tropinha Vamos acabar num x1 Rajou por ali mais uma vez Zika dando a cara, tapa, Santos pelo outro lado O gelo foi aplicado, vai dando suporte para ele Mais um foi ativo, foi ficando no chão Será que dá tempo de levantar? É arriscado Vem o Dreiser pelo outro lado, tenta pela finalização Vai de cara a pina, arrebentando o gelo pela reta final É VAPO É prá who llegó Bú É bebê É É É É É É